Chega aqui, chega aqui, vai. Havia mais nesse peido do que imaginamos. Tá, pode bater. Fica tranquilo. Madruga! Agora é minha vez. Mano, peste de loja longe da porra é essa? Vá falar, mano, peste de loja. Eu tô indo. Meu Deus do céu, a moto. Olha a dunia de areia aqui, olha. É isso, isso aqui é gameplay. Nem estou aqui, olha. Olha, eu acho que o Zanfa merece uma medalha de honra, mano, por todo esse ano. Meu Deus do céu. Calma, calma, vamos lá, ele healou uma vez, ele foi de casquilar a segunda, morreu e tentou nos salvar após já ter salvado. É, eu acho que o Zanfa merece uma medalha dele. Vá o fim dentro de uma gaiola, cria ele direitinho, dá o cu a ele também, Rai. Sim. Sim. Ok. 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 Ó, eu tô aceitando só a parte do cu mesmo, o resto eu tô de boa. Coimbra, tranquilo aqui. Não é? Coimbra. Tranquilo aqui. Eu nem um tentei, meu. Até vem. ... Pedro, calma. Calma, pedreiro. Daqui a pouco aparece. Meu Deus do céu, velho. Então, galera, já deu pra sentir a energia do lugar aqui, ó. Mas tem cara que coloca na descrição, que é pra caçar a vontade. Vai tomar no cu, pô. Eu pensei que era na porra do vídeo, fila da puta. Então, eu vou vir fazer isso. Quem foi, hein, que eu não vi? Quem foi, velho? Rapaz, eu engulei a coca travada, velho. Ah, foi não. Eu não vi jogar um ramp isquero aí. Acabou o macaco. Você não é tão imortal assim. Eu sirvo uma força maior. Não toca fogo, né? Algum demônio fodeu, vocês dois... Caralho! Já, já vai ter um monte de verme rastejando na sua cara. Porra, o macaco é foda. Véi, tu viu os trabalhos que vão matar um macaco? Caralho, o macaco... Imagina só. Você vê que ele, se não é RPG, ele é assim. Imagine um homem trocando murro com um macaco pra defender a sua vida. Será que existe algum vídeo de um homem brigando com um macaco pra salvar a sua vida? Tipo um macaco não, um gorila. Porque aqui era um gorila, não era um macaco. Porque, tipo, tá ligado o gorila aqui, ó. Não é logicamente que ele não vai fazer posição de boxe, mas ele vai... Botar o peitoral assim, ó. E vai, ó. Eu lembro que tem um vídeo no Congo que ele pega na perna do cinegrafista, ele arrasta o cinegrafista. E o cinegrafista, ele olha pro lado, é tipo como se passasse o mundo na cabeça dele. Deixa eu ver se eu consigo achar esse vídeo aqui. O gorila arrasta o homem. Homem. Aqui, ó. Isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Isso aqui não é... Isso aqui não é qualquer coisa, não. Isso aqui não é qualquer momento, não. Imagina aqui. A galera aqui, a equipe tranquila. 100%, relaxada. Aí chega o gorilão. Chega o macaco da bola das costas brancas. Aqui, ó. Ele só pega o cara e faz isso aqui, ó. Vem cá. Aí você imagina o que se passa na cabeça do cara. Me diga então, diga então como fiquei assim. Porque a partir desse momento é só merda, meu amigo, na roupa dele. É só merda. Eu teria chorado. É porque a qualidade do vídeo não tá boa. Mas você vê que o semblante dele tá de assustado. Caralho, eu passei de morrer e ele não me matou porque ele sempre teve pena de mim. E foda-se. E o gorila foi embora e põe no seu c... Tá ligado a parada? Em viagem? É, o gorila é um limba muito doido, pô. A gente querendo jogar um videogame, bater um codezinho, tranquilo. Aí você vai, pô... Live engraçada do Zanfa, tô aqui vendo o Vitor, o Fábio e tal. Pô, engraçado demais. A gente vai pegar uma coca. Você chega lá na sala, pá. Ô mãe, deixa eu te contar ali. Os meninos estavam jogando code ali e tal. Eu quero que você se foda. Seu bolsonarista safado. Aí, caralho, mãe. Tô falando de Bolsonaro não. Tô falando que eu tava vendo os meninos trocar tiro lá. É jogo de arminha, mas não era do Bolsonaro não. Armamentisto! Filha da puta! Aí a irmã já vem. Porque é o patriarcal sistema que rege esse país machisto. Você puta que pariu, mano. Começou a eleição. É isso, velho. É isso. É disso que nós estamos falando. Pronto, velho. Tranquilo, tranquilo, morcego. Vai, bundão. Use as relíquias para abrir a bendita porta. Ei, parece que alguém pegou todas as relíquias de vampiro. Parabéns. Vocês são os primeiros vampiros a decifrar o enigma da porta. Quais poderes místicos se revelarão? Uh, algo está acontecendo. Eu sinto. Eu sinto algo acontecendo. Está acontecendo no meu bolso. Nossa, você quebrou o feitiço e fez essa chave aparecer no meu bolso. Agora vão lá curtir a festa, garotos. E não deixem de parar na ponte de Clamato para tirar foto. Eu mesmo montei. É bem legal. Caralho. Mandaram. Mandaram. Comando. Exclamação. Ai, deixa eu ver o que é que é isso aqui. Será que é a live dela? É. A live dela. A mãe tá on. A mãe tá on. Olha a cara. Olha a cara dela. Vai tomar no seu cu. 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 Periquitã. Sai quando o cara vê pelo... Quando liga pela tela do Zap. Vem cá, é fiscal de reboco? Quando vê pela tela do Zap, parece uma assombração com aquela porra daquele oi branco dela. Parecendo uma porra de uma vampira. Caraca. O que foi? Se você não gostasse de ver minha carinha na chamada de vídeo, você não me ligava toda hora, né, meu princípio? Caralho. 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 Eu estou apenas falando sobre fatos aqui. Eu não falei nada que... Mas fatos não podem ser dito ao público. Ah, tá bem. Esse é o problema, mano. É o caralho. Tá vendo, Zé? Vai se envolver com mulher e é isso. Indo acabar a porra do campeonato. Já vai começar a partida, tá lá o bonito me ligando. Isso aí é um perigo, véi. Isso é um perigo, fi. Cadê o convite? Desgraça. A nossa sorte é que nós já tá aqui há uns 10 mil anos e elas não descobriu, fi. Mas na hora que elas descobriram, nós tá lascado, fi. Olha, preze F pro Vitor, viu, gente? Na hora que elas descobriram. Bora! Bora, homem. Me confida.